No vídeo de hoje eu vou me tornar o homem mais veloz do mundo Aquele capaz de se mover e atacar na velocidade da luta Um dos três almirantes da maria e também usuário da Kuma no Ilá Senhoras e senhores, eu vos apresento o Bolsa Limpiza Reparem-se porque o melhor vídeo da sua semana está começando Eu sou o Petros e você está no melhor canal de games do YouTube Aperte o cinto e bora Ah, dá pra descer Ah, vai nascer Continua, 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 céu Opa, Petros Parabéns pelo 100k, mano, tu merece muito mais Já, já, a placa de um milhão vem Você podia fazer o Kizaru? Petros, eu sei que é difícil gravar, adoro seus vídeos Eu também Faz sendo Kizaru, por favor, um abraço Também fizemos uma enquete no canal e vocês votaram no Kizaru Eu adoro E a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma continha do zero, você já sabe Veio um ano de primeira, graças a Deus E agora eu vou modificar só o avatar pra ele ficar quadradão, legal, sensacional Agora sim, nós está como? Agora, no pique do Birofrai, como diz meu brother lá, Bionics Por coincidência, eu estava aqui na loja e adivinha só É a Light disponível, só que eu não tenho dinheiro não Você já sabe, mas não custa nada a lembrar Pra nos transformarmos no Kizaru, vamos cumprir alguns passos Criar o avatar do Kizaru Comer a fruta Light Despertar a fruta Light Pegar o Mano V3 E por fim, chegar no terceiro Cia Tudo isso em um só vídeo, você vai ver agora Já deixa o like, comenta e também se inscreve no canal Eu tô lendo, cara, comentários É sério, quando eu leio os comentários de vocês, ó Às vezes até me emociono, porque, cara, me dá muita força pra continuar na caminhada É nóis, estamos juntos Enfim, já estamos encerrando aqui o nosso avatar do Kizaru E eu acho que a nossa maior dificuldade, com certeza, vai ser conseguir a fruta Light E pra encerrar aquele cabelinho de cria, esquece tudo E assim ficou o nosso Kizaru Já comecei como? Pegando emprestado o barco do rapaz aqui, ó Ele ficou pistola, tá me atirando aqui Tá me querendo destruir minha vida Só que eu tô com o level baixo, ele desistiu Agora você já tá ligado que eu vou entrar com minhas contas todo dia pra girar fruta Primeira fruta sendo girada Opa, fruta terremoto começou com sorte, hein, Kizaru Segundo giro com a conta do Odd, veio aqui uma diamante É, meu parceiro, esquece Agora com a conta do Marco, velho, vamos... Opa, fruta da bomba, ô meu Deus, misericó Começou teu azar, Kizaru Outro giro com a conta do Barba Negra, vamos ver, vamos... Opa, fruta de quê? Da chama, meu parceiro É, ó o Ice aí, o esse Agora eu vou girar com o Lau, aquele que gosta de mingau Eita, veio uma fruta do quilo, olha Agora vamos girar com o Sandy, aquele que não passa desodorante E fruta do amor Eita, Kizaru, o destino tá querendo falar algo pro teu coração Tu é doido, macho Olha o tanto de fruta que eu girei, não veio uma Light Meu Deus do céu, vou ter que guardar tudo agora Pedi a Davi pra ele girar aqui e ver uma borracha, olha Quando era pra receber borracha lá no vídeo do Luffy, não veio, né? E o bichinho que é a pita, hein E agora não tem jeito não, é o par de combate até a fruta vir, né, Light E aí eu tô farmando dinheiro aqui, pegar 35 pra poder comprar... Como é o nome que você dá? O pulo duplo e o haki do armamento Finalmente já temos dinheiro suficiente, vamos na Ilha do Gelo pra comprar as coisas Comprando o pulo duplo e o haki do armamento Vamos que vamos Outro inscrito aí, ripzinho, pedi pra ele girar uma fruta, veio outra chama, misericórdia, vô E agora você já sabe, como a gente tá muito atrasado, vamos passar voando pelas ilhas Posso demorar não, e esse vídeo tá insano, viu? Pelo amor de Deus, comenta aí alguma coisa, viu? Não me deixa sozinho aqui, gravando vídeo sozinho, editando, não Enquanto não dá as duas horas das contas pra eu girar de novo, tem que ir evoluindo E assim que eu bater 50 level aqui nessa conta, já vou girar a fruta também Quero nem saber, pra ter uma chance, né? Porque tá difícil, pô, aí essa Light vir Acabei de bater 50 level, tô ansioso Vamos girar pra ver o que que vem agora Mais uma fruta, meu Deus do céu, que rupa os tambores Será que vai vir a Light? Se vier, vai ser bonito, viu? Eu vestido de quizarro, e a Light vir assim, vai ser uma coisa cheia Eita, meu Deus, os olhos que fomem o pai, não acredito A Lugia da Fruta até já ativou aqui, como tô felizão Que eu nunca mais tinha o pá de Lugia, é muito bom demais Tá bom, já, de alegria, vamos pra próxima missão agora, que é o que nos interessa, né? Eu só sei dizer que eu não sei dizer nada, tá muito bom o pá de Lugia Tu é doido, mano? Passando aqui rapidão, igual avião pelo deserto saário E é um foguete, é, olha menino, vou no estando Só mais uma palacada nesse aqui, ó, tá lá, capuf, receba Primeira missão da Ilha do Gelo já era, vamos pra próxima, graças a Deus, hein? Segunda missão também já indo pro saco aí, vamos pra terceira, que é derrotar o Yeti E praticamente a próxima Ilha já está liberada pra gente E agora a nossa principal missão é pegar o casaco do vice-almirante Eu vou até mudar pra marinheiro, eu só vi que tava pirata depois de um tempo Desculpa aí, rupa, pessoal Pronto, a missão do vice-almirante já tá liberada E agora eu acho que a gente tem mais chance de pegar o casaco, né? Segunda vez de frente do almirante e nada do casaco Vamos torcer pra vida terceira, né? Terceira vez enfrentando o vice-almirante Daqui a pouco a gente muda de missão e nada do casaco chegar Enfrentando de novo, vice-almirante, já tô cansado aqui, meu Deus do céu Mais uma vez, o level só subindo e eu não diga nada Fui até pra outra missão já e não peguei o casaco, ó Sinceramente, já comecei até a perder as contas, homem, tu é doido Mais um enfrentamento e nada desse casaco vir Eu acho que eu vou embora sem esse casaco mesmo Vai ser a primeira vez que você vai ver o Kizaru sem casaco, viu? Sendo o almirante do mesmo jeito Porque do jeito que tá, é isso que vai acontecer Eu vou ficar sem casaco, eu vou partir pra outra missão Só pra vocês terem noção, a logia, o efeito, no caso, né? Já ativou aqui, ó, e nessa fase, nessa fase não Nessa missão aqui E nada do casaco vir, meu irmão A próxima ilha já foi liberada e o casaco não veio ainda Tu é doido? Eu não sei não, viu? Eu até deixei meus PowerPoints aqui Porque eu fico contando o tempo no relógio que ele renasce 5 em 5 minutos eu venho aqui e derroto ele Mais uma vez, e lá vamos nós e nada Vamos pra próxima missão Enquanto isso, homem evoluído, não pode parar não Se a gente parar é pior Se for parar pra esperar o casaco chegar, não venha nunca Spawnou de novo, tenho nem mais esperança Tô derrotando por derrotar ele Eita, chegou, veio Eu não esperava nem por isso Comenta aí, quantas vezes eu tive que enfrentar o vice-almirante pra conseguir o casaco? Nesse momento, nosso foco é evoluir logo pro level 700 E sair daqui do primeiro Cia, chegar no segundo e tentar despertar logo a nossa life E só bora que tem bastante coisa pra acontecer ainda, hein? Você que não deixou o like, essa é a hora Já falta pouco agora pra sair da prisão, enfrentando aqui o Season E ele não dá um caldo, cadê? Ele foi lá pra dentro aí, spawnou lá dentro de novo Toma, receba, melhore todos Próxima missão, próxima aí Já começamos, eu tô com bastante tempo de XP, né? E eu não quero perder Porque aí você tem que se deslocar pra outra ilha quando vai de missão Eu vou fazer três missões aqui Fiz a primeira agora Vamos pra segunda e pra terceira Já podemos fazer a missão do Shanks 300 de level, mas eu vou fazer a outra missão pra não perder o tempo E é isso, 325 Praticamente nós já fizemos a primeira missão lá da ilha do Magma, né? Já vamos chegar na segunda e bora pegar lá a missão do Shanks agora Vou pular a missão do Shanks porque todo mundo já sabe fazer Comprando o passo instantâneo aqui Porque eu aproveito que vim encher o cálice pra entregar o véu preguiçoso Agora é só derrotar o Shanks e o Haki da Observação vai estar disponível pra gente comprar Vamos que vamos Já deixei ele miado, faltando pouquíssimo agora Já era, Shanks O Sabre é nosso e agora vamos lá comprar o Haki da Observação 750 beli, sempre acho caro, mas é assim mesmo, né? É muito benefício pra pouca grana ainda E agora, rapaziada, vou dar aquela adiantada básica que você já conhece aí Porque senão tem muita coisa pra acontecer e não vai dar tempo pra colocar no vídeo Level 385, vamos em busca aí da próxima ilha que é a ilha A4 Já cumpri a primeira missão, infelizmente não consegui mostrar, gravar aqui Eu esqueci, né? Mas tá aí, vamos que vamos Encerramos a segunda missão também Agora vamos pra terceira, né? Que falta pouco pra gente pegar a Sky de novo Prontinho, 450 leves, agora vamos pra próxima ilha Primeira missão aqui na Sky já foi também Vamos pra segunda Mano, demora um pouco pra ativar o efeito Logia Mas quando ativa aí, meu irmão, é mamão com açúcar Tu é doido? É muito bom pra com a light Melhor fruta pra silpar no Sea 1 e no Sea 2 Não tem igual, tá? Claro que fica só atrás da Humano Buda, né? Que a Humano Buda tem que respeitar Level 550, agora faltam só 75 leves pra gente sair dessa ilha E ir pra última ilha, graças a Deus E aí, rumo ao Sea 2 Próxima missão já tá liberada também Eu acho que agora é enfrentar o Enel O Enel, coitado, não tá dando caldo já Eu não falei pra vocês, eu não morri nenhuma vez pra ele, viu? Ou seja, eu tô muito forte já A fruta tá forte, se levar um ataque dele já era Última ilha, quase level 700 Primeira missão já acabando também Vamos pra agora 650 de level É nóis, vamos que vamos Mesmo esses últimos NPCs tendo o Haki Foi bem fácil derrotar eles Porque quando eu solto o ataque e vê Eles meio que paralisam E aí eu finalizo com a espada Finalmente, tão me enfrentando o último boss Falta pouco, ele é resistente pra caramba Mas a gente é forte também Então, coxinha, cada ele sumiu Ataque ali Já era, meu parceiro Esquece tudo 699 Aí não, viu? Um ponto só pra 700, um level Bora enfrentar o Almirante de Gelo Pra ser liberado o segundo Cia pra gente, viu? Toma logo na titela Só dou na titela Mano, sem brincadeira Vale a pena demais upar de Light Tu é duro, ele é muito forte É uma fruta muito boa É uma fruta boa É gostosa de upar com ela, cara Não tem jeito É a melhor fruta aqui Acho melhor ela do que Ice ainda Desculpa aí os que gostam mais de Ice Mas eu curto mais a Light E agora chegou a hora Bora pro segundo Cia Que a gente merece Sem perda de tempo Já vamos pegar nossa primeira missão Porque nós temos 3 desafios aqui Super Humano O Super Humano é ótimo Humano V3 Despertar nossa Light E também chegar no level 1500 Pra alcançar o Cia 3 Até pra essa primeira missão Do primeiro Cia Que é chata pra caramba A Light é muito boa Principalmente quando Ativa o efeito Logia Meu irmão É chuchu beleza, viu? Eu sei que os NPCs aqui Demoram mais um pouco Pra ativar o efeito Logia, né? Mas fazer o que? É isso mesmo E bora pra cima Que nós estamos sem tempo praticamente, né? Sem tempo que eu digo assim Que eu só tô Falta um dia só pra acabar esse vídeo, né? Quando eu tava gravando Já tava sem tempo Tava agoniado Então, meu irmão Qualquer tempinho que a gente tiver E puder economizar Estamos acabando aqui De enfrentar o diamante Que basicamente é o primeiro boss do Cia 2, tá? E aí eu tô doido Pra despertar logo a Light Pelo menos o voo Pra ter o controle total dela, né? 90 graus, né? O controle que ela faz curva Ela, no caso, muda de direção em 90 graus Já tô aqui na missão dos Piratas do Season É muito bom de upar aqui Seja você de Logia Seja com qualquer outra fruta É sempre bom Dá pra passar muito tempo aqui Dá pra upar bastante level também Deu uma pausa rapidão Só pra girar aqui E adivinha, ó Veio uma fruta da Fendi Que estamos com sorte E eu continuo firme aqui Upando nos Piratas do Season Cara, não tem jeito É o melhor lugar pra upar Não tem igual É muito bom Eu aconselho que vocês venham pra cá E upem bastante De Light Até as missões chatas Que os NPCs ficam separados um do outro É bom de fazer Olha só aqui na Green Zone Essa primeira missão Meu irmão, um sofrimento Pra você fazer sem Light aqui Porque você precisa ir De um lado pro outro Inclusive, acabei de acabar A segunda missão aqui Da Green Zone já Falta só a terceira Que é o Fajita Voltando pra terminar De derrotar o Fajita Porque ele já me derrotou Sei lá, umas 30 vezes E agora A Ilha do Zumbi tá liberada Ou Ilha boa pra upar também A Ilha do Zumbi Aqui sim é rápido Pra você subir de level Eu duvido Meu irmão, estando de Logia ou não Aqui é um lugar ótimo Pra se upar também E é isso Vamos que vamos Dali que dali Que atrás vem gente Tem muito vídeo ainda pela frente Uma pausa pra destruir aqui A fábrica Na expectativa boa, né Pra ver se vem Uma fruta legal também Já que a gente girou Uma fênix Tá com a terremoto também Vamos ver se vai Vem uma fruta legal Ah, veio uma chama, né Não é tão ruim Mas Eu esperava algo melhor Vamos que vamos Quase level 1000 Saindo aqui da Ilha do Zumbi Falta só esse vampiro aqui Já era Esquece tudo Próxima ilha São as montanhas de Nero É uma ilha muito boa Pra se upar também Só que a dificuldade Aqui é outra São 100 levels, mano Nessa ilha 50 desse lado Na primeira missão Mais 50 do outro lado E aí é chão E já upamos um mucado aqui Quase level 1100 Depois desse Ótimo E agora vamos Tentar aí fazer Já as missões do Bartilo E pegar o Mano V3 Mas antes de fazer As missões do Bartilo Eu decidi Pelo menos Despertar o voo da Light Então vamos nessa Que a gente vai despertar Agora Nesse momento Pra despertar a Light Por completo Nós vamos precisar fazer 14 Raiders Mais ou menos E pra despertar o voo Vamos precisar fazer 3 Raiders Essa aqui foi de escuridão E as outras duas serão Da própria Light Como eu nunca tinha Solado uma Raid Light Eu achei que talvez Não conseguisse Mas foi de boa A parte mais difícil Acredito É proteger a minha outra conta Lá na primeira ilha Mano Foi difícil Como minha conta Do Kizaru Tá pelo celular Eu tive que gravar a tela E lá vou eu Despertar o primeiro ataque Que é o Z Que custa 500 fragmentos só Acho que o próximo Que é o voo São 2 mil Por isso que são 3 Raiders Que nós precisamos fazer Vamos pra última agora E vamos que vamos Só mais essa Raid Nós vamos conseguir Despertar o voo Da nossa Light Tô destruindo aqui O boss Que tá faltando só ele Ele é bem resistente Solta uns poderos Chato da misera Mas eu tenho até O Sky aqui Aí eu ativo a habilidade E meu Sand Volta num instante Sobe rapidão E só tem um NPC Que tá aqui preso Agora pra trazer ele aqui Pra fora é complicado Ele veio Graças a Deus São 2 E é isso Praticamente Raid finalizada Nem precisei entrar na pirâmide Viu rapaziada Fiquei aqui fora mesmo E é isso Vamos agora pro celular E bora despertar agora O voo da nossa Light Que é o que nós tanto precisávamos Pra ficar de boa na lagoa Voar à vontade Aqui no C2 2 mil fragmentos É a habilidade F Que vai ser Só não vou mostrar pra vocês agora Vou logar a conta No computador Porque aqui no celular Eu sou uma negação Agora sim Finalmente missão do Bartilo A primeira missão Todo mundo já conhece Na verdade as missões Então não vou nem gravar Eu vou pular Já vou entregar a fruta De um milhão aqui Tá pra Raul Seixas Que ele me pediu Eu nasci há 10 mil anos atrás Parece Raul Seixas Já peguei as 3 flores Tô aqui entregando pra ele Eu quero o meu Mano V2 Porque nós precisamos agora Ir atrás do Mano V3 Vamos que vamos Mas antes tem que derrotar O Doflamigo Eu tinha até esquecido Olha Eu já fui lá Quando cheguei lá O cabra me bloqueou Disse Não você não tá pronto ainda Você não é digno É ruim que eu não sou Eu vou mostrar pra você Eu não sou digno Falta só destruir ele aqui Tá por um tapa só Um tapa na murei Pronto Já era meu parceiro Esquece tudo E agora sim A missão do Mano V3 Tá liberada Depois de derrotar o Sisney Vem em mim o Mano V3 Agora sim Vão pegar a habilidade Do Mano V3 Que é a última saída Última saída não Último recurso Última saída é o nome de um filme Rapaziada É a seguinte Eu vou upando aqui Pra pegar o level 1500 Enquanto eu tô sozinho Aqui no servidor Porque o Davi falou Que vai entrar Pra me ajudar Nas outras raids Então eu tô tranquilo Despreocupado Porque tá saindo Entrando de conta Logando de celular É chato pra caramba E só bora Porque com toda essa dificuldade Eu ainda vou entregar pra vocês O level 1500 Eu falei que vou chegar lá É porque eu vou chegar Não tô falando rapaz Vou entregar pra vocês O conteúdo de qualidade E vocês estão ligados Que aqui é esforço Do início ao fim Se não for pra entregar Um conteúdo bom Eu nem faço vídeo pra vocês Mas aí vocês podem confiar Então deixa o like Comenta aí por favor Quanto mais você deixar like Comenta O vídeo engaja O Youtube entende que é bom E começa a entregar o vídeo Entendeu Então pode comentar aí Perto se você é feio Você é fedorento Alguma coisa assim Mas não deixe de comentar Não deixe de deixar o like Eu acredito em você Eu confio em você Pelo amor de Deus O que é isso? É fruta de que? Da mola mano Ô meu Deus Me dê de conta E já tô aqui upando Nas missões do barco mal assombrado Eu faço de tudo Pra sair daqui logo É muito escuro Me dá uma agonia Meu Tu é doido macho Level 1300 Davi já acabou de entrar no servidor Vamos começar a fazer O resto das Raiders Pra poder despertar Nossa Light por completo Graças a Deus Vamos que vamos Primeira Raiders já foi Só pra você entender Serão 12 Raiders no total Beleza? 3 pra despertar Light E 9 Raiders aí Chama, escuridão Do que a gente quiser E achar mais fácil E não para Bora ver quantos fragmentos Nós temos 5K de fragmentos Faltam 4 Raiders ainda Seja de flame Como eu falei Ou de escuridão É complicado rapaziada Mas é como eu sempre digo Sou brasileiro nordestino Sergipando Comedor de cuscuz com ovo Viu? E aí Nós não desistamos nunca E agora são as 3 Raiders de Light Vamos ver qual ataque Nós vamos despertar agora Bora que bora Conversar com ele ali Acho que é o ataque É isso mesmo O ataque X E vai custar 3 mil fragmentos É claro Obviamente que eu quero despertar E já vamos para a próxima Não pode parar não Estamos terminando Outra Raiders de Light Meu amigo E vamos despertar O penúltimo ataque agora Graças a Deus Acho que esse aí Vai custar 4 mil fragmentos Vai 3 mil e 500 Vamos ver Vamos ver É a habilidade C Como eu falei 4 mil fragmentos É claro Despertado com sucesso E bora para a última Raiders de Light Agora sim Nós temos a certeza Que a nossa Light Está 100% despertada É o último ataque É o V Esse ataque tira bastante dano E bora que bora Que eu estou ansioso A habilidade V Custa 5k de fragmento E agora meu parceiro Vamos despertar E vamos rumo Ao 1.500 de level Porque a gente precisa Chegar no Cia 3 ainda Nesse vídeo Como prometido E voltei aqui para o barco Já estou na missão Novamente dos cozinheiros Está apesar do efeito Logia Não está ativo ainda Mas aqui é bom de upar E eu só vou sair daqui Quando Enfim Quando a primeira missão Da última ilha Na verdade Da ilha do gelo Tivesse sido cumprida Level 1.350 Praticamente já estamos Fora do barco Mas eu não vou sair daqui ainda Como eu falei para vocês Level 1.375 E agora sim Nós conseguimos sair Já porque a primeira missão Lá na ilha do gelo Já passou E vai nos ajudar bastante Vai adiantar Na verdade Para o efeito Logia Acontecer E a gente ter mais facilidade Para upar Level 1.400 E eu estou sem acreditar ainda Que só faltam 100 levels Para a gente sair Faz muito tempo Que eu estou aqui jogando E só a misericórdia Aqui está bem chuvoso O tempo na minha cidade A energia caiu Tive que voltar de madrugada Para terminar esse vídeo E só bora Porque agora está faltando Muito pouco Para a gente ir para A última ilha Pronto Vamos conseguir agora Finalmente A última ilha está liberada E vamos que vamos E o bom da última ilha É que os NPCs Da parte de baixo Eles não possuem O haki do armamento Então vai facilitar Para a gente upar Vou ficar praticamente 75 levels só neles Vou falar para vocês Está sendo bem mais chato Enfrentar eles Do que eu pensei Eu achei que seria Na verdade mais fácil Mas está complicado Porque o efeito Logia Ainda não está ativo E isso está me rendendo Muita dor de cabeça Basicamente eu já estou 25 levels a mais Da missão deles E o efeito Logia Ainda não foi ativado Eu não sei o porquê Aí é complicado É difícil É chato Mas vamos para a frente Agora sim Level 1450 Faltam só mais 50 levels É rapaziada O efeito Logia Acabou de ativar Com 1470 Faltando 25 levels Para 1500 Aí é dose Mas pelo menos Está ajudando Nesse resto de tempo E facilitando Para a gente Upar logo Para o 1500 Estava de boa Upando e de repente Apareceu essa frase Do nada Não entendi o que significa E para finalizar O Cia 2 E pegar o level 1500 Para ir para o Cia 3 Estou aqui enfrentando O Guardião Aquático O Guardião da Água Acho que é mais ou menos isso E está complicado Mas até que a minha fruta Está poderosa A Valaitzinha está dando conta dele Tranquilamente E agora faltando muito pouco Para finalizar O Guardião da Maré Acertei o nome Que eu tinha falado Guardião da Água Do Mar Alguma coisa assim Enfim Mas dá no mesmo A mesma coisa Tudo é água Só mais um poderzinho E pronto Já era meu parceiro Estamos no Cia 3 Respeita a lenda Já estou aqui Conversando com o cozinheiro Já sei que eu vou ser Teletransportado Vou enfrentar o hippie Ele me colocou de bucha Para enfrentar Eu não sei nem o que está acontecendo Essa confusão Não era nem minha Eu não sei porque eu estou aqui Chega meu Deus Acaba logo com isso Até agora que o cozinheiro Se lasca O hippie ainda vai pegar E ele só dá um supapo Menino A lei me misericórdia Isso aí pegou na titela Deixa eu tirar aqui O hack da observação Tinha meu Eu sou o hippie E agora é o seu fim Tome no desse E o resto da história Você já sabe né E como prometido Está aí rapaziada Terceiro Cia Do 1 ao 1500 Só com o Kizaru Foi muito bom Rapaziada É isso Todos juntos Até o próximo vídeo Ah antes de acabar Eu tenho um anúncio aí Que é sobre o evento Que está rolando Esse título que apareceu Na tela Foi um evento Eu vou mostrar para vocês agora Esse evento é para você Arrecadar uns confetes Na verdade pegar Nos baús E também Conversando com alguns NPCs Que estão com chapéu Só é conversar Que você pega esses confetes E aí você vai na loja E troca por Game Pass Troca por alguma coisa lá Que vai estar disponível Que eu acho que recarrega De 30 e 30 minutos Alguma coisa assim Não esqueça de deixar o like Obrigado você que assistiu até o final Beijo no seu coração Deus te abençoe E até a próxima Se Deus quiser E é nóis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau